Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordará Aqueles doces momentos Será saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor, querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordará Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor, querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Porque minha voz pra sempre ouvirá